PANDA PITACO 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 coisa certa. Não tem mais contrato e já era. Acabou, entendeu? Cortou o laço com a menina tóxica, porque é tóxica, entendeu? E a empresa não tem que ter uma representante tóxica dessa. E pra galera que tava achando, por exemplo, desenterraram coisas. Olha isso aqui, a menina, ó. Oi, Gabi. Qual gravador você usa para live? Sério que você visita a live é a primeira vez e se você quer saber qual o aplicativo que eu uso pra streamar, eu uso o seu pau no meio do seu faço um oito com ele pra ele entrar na sua bunda, é isso que eu uso pra streamar. Sério assim? Então, é esse o nível da menina. A menina é super tóxica, né, e é o que atrai esse tipo de público, e é o que o público quer, né, sei lá, por isso que ela vai desenvolvendo mais, não sei. E aí ela, não, já mudei muito como pessoa, evoluir e tal, né, rolou um monte de coisa aqui, ó, ela fez uma declaração sobre o ocorrido, dando a parte dela, né, e aí ficou aquela divisão, como a gente tá muito polarizado, um monte de gente, não, porque masculinidade frágil, os caras não aguentam ouvir que o homem é... que o homem é lixo e tal, aí olha lá os incel, fora incel, pegaram, pegaram, isso aqui fizeram, fora incel, buy and sell, né, falando de involuntário e celibate, pra quem não sabe, né, eu sou um molecadinho aqui, é... bom, enfim, começaram a polarizar aí pra esse lado, e a galera do outro lado também aproveitando, né, isso aí, reza, parabéns e tal, e eu, no caso, me sinto triste, que eu tenho que concordar com a galera, que normalmente, politicamente, eu discordo, mas nesse caso, não tenho o que dizer, mano, é super simples, inverte a parada, se fosse um um streamer masculino, um streamer homem, falando, e falasse isso, mulher é lixo, o que que ia acontecer, cara, o quanto de testão não ia ter, o quanto de coisa, tem que afastar, cara, independente, homem ou mulher, tá sendo tóxico, tem que sair fora da... você sabe, é... eu não sei, mano, é um bagulho tão simples, né, não sei, eu acho que realmente não foi, um... não deveria ter colocado, citado o nome e tal, né, eu entendi que os caras ficaram... ficaram com medo e fizeram aquela super proteção, pô, vamos mostrar aqui claramente que a gente não tá apoiando isso, vamos ficar desse lado, certo? Porque eu acho assim, o objetivo da empresa é divulgar e vender e dar dinheiro pros acionistas e ter lucro, né, e tipo, eles mandam esses negócios pros Chil, né, pra galerinha que faz Chilin, quem não sabe o que é Chil, tem um vídeo aí no canal explicando também, dá uma olhada aí, que é essa galera que... basicamente é a galera que recebe, ah, eu uso o fone Razer, adoro e tal, ah, eu uso o meu mouse, tipo, é pago pra patrocínio, simples... é... Fátima Bernalves falando que come linguiça seara, tá ligado? Essas coisas, entendeu? Isso sempre vai existir, né? Ah, bom, e aí essa outra menina aqui falou assim, ó, sou totalmente contra fazer a pessoa perder patrocínios e apoio quando elas emitem uma opinião sem ofender as pessoas, sim, sem ofender as pessoas, todos somos intitulados a uma opinião, mesmo sendo ela diferente do consenso das pessoas, isso aqui é um neologismo inglês, né? Todos temos o direito a uma opinião, não é intitulados, né? Todos temos o direito a uma opinião, né? Entitled, ela quis falar entitled, nós todos temos o direito a uma opinião, mesmo sendo ela diferente do consenso das pessoas, concordo totalmente. No entanto, é inadmissível ver pessoas espalhando ódio gratuito. Aí rolou a treta com essa menina aqui, feminismo, é possível se expressar sem citar ódio contra as pessoas. E aí ela veio e falou assim, espalhar ódio é fazer seus seguidores atacarem uma pessoa só porque ela pensa diferente de você. Quando todo mundo começa a atacar você, eu fiquei na... Começou a atacar você, eu fiquei na minha porque acreditava que ninguém deveria ser atacado só por pensar diferente de mim. Agora eu tô vendo quem você realmente é. O legal é isso, o Twitter tá assim agora, é muito melhor, a mídia social pros caras baterem boca em público, todo mundo vê, né? E aí começando, fiz um guente atacar, e tem lá, né? Quem quiser ver. Ou seja, toxicidade, as máscaras caindo, essa galerinha pagando, bom, meu Deus, a menina que joga videogame, que gosta, não, é puramente, né? É business, né, galera? É simples, né? Bom, essa aqui foi a original, o negócio original que causou, né, todo esse estouro, agora o que a gente vê, né? A menina tá tendo uma exposição aí, muita gente não conhecia, agora com certeza vai aumentar o número de pessoas que vão conhecer ela, eu mesmo desconhecia, né? Não tinha interesse. Imagina, a gente jogou Fortnite, pelo amor de Deus, né, cara? E aí ela fez um tweet long, olha lá, Oi, gente, essa é a última vez que eu vou comentar sobre o assunto, o que ela já tinha falado que não ia comentar mais, mas aí continuou comentando, é lógico, né? Um tweet, meu, viralizou essa semana, que eu falava, homem é lixo, os que não são, são exceções. Não, falou que o homem é tudo lixo, é lixo todos mesmo, entendeu? Não tinha isso, e os que não são, são exceções, mas tudo bem. Iniciaram uma caça às bruxas depois desse tweet, por conta do que eu disse, então eu só gostaria de pontuar. A minha intenção sempre foi, sempre que eu posto alguma coisa, que eu deixei 1% de brecha pra ser feita uma piada de mau gosto, muito homem vai lá e faz, 90% dos comentários são feitos por homens e desse jeito. Então, você não gosta, é aquele, é simples, você não dá a brecha, vai aqui e vai fazer a piada, você, pô, chegou lá e falou do teu chat, você tinha que ter vergonha disso, mano, é o teu chat, você chega lá e chama os caras de gado, de coisa, aí o cara vai lá e fala, não, pode sentar em mim, princesa, você fica bravinha, não entendo isso, mano, não aguenta, não desce pro play, cara, é básico isso, né, não sei, é a geração que não aprendeu isso na escola, sei lá, né, mano, o povo que fica fechado no condomínio, não tem, não tem noção de como que você pode, quando você, bom, vamos lá, continuando, eu não costumo responder a pessoa quando ela posta algo ofensivo, eu só ignoro o bloqueio e sigo a vida, mas naquele caso, naquele dia eu estourei, né, ainda bem que não usou, né, aquela velha desculpa, porque assim, quando a gente fala, isso é muito básico, né, a gente fala, puxa, é ofensivo pra mulher falar, a mulher é mais emocional, né, do que o homem, na maioria dos casos, na maioria das mulheres e tal, aí, meu Deus, isso é muito misógino, que ofensivo isso, você está sendo muito machista, panda, quando falar isso, mas quantas vezes eu lhe pergunto que essa desculpa, não, aquele dia não estava bem, estava naqueles dias e eu não tinha um controle emocional o suficiente, né, e que foi interpretada de forma infeliz, por muitos, o comentário, está gordinha, não tem justificativa, eu fui babaca, peço desculpas, ele foi babaca também, e aí, isso aí foi uma foto, né, que ela tinha colocado, ela foi babaca, realmente, ela xingou o cara, era tipo, ela falou que tinha 1m70, tipo, desmereceu o cara, né, e, mas aí, quem começou foi o cara, né, aí, você vê como que são as coisas, aqui eu te defendo, você podia, você pode ser babaca, porque ele foi babaca por você também, entendeu, acho que é, né, vale para os dois lados, certo, e o rapaz do clipe na Twitch, eu era super esquentada na época, 1, 2 anos atrás, quando eu comecei a fazer lives, era bem babaca durante as lives, e eu mudei totalmente o meu comportamento desse ano para cá, cara, essas mudanças totalmente de comportamento, essa galerinha de YouTube e tal, eu acho tão, mano, é muito engraçado isso, cara, no começo do ano, eu fiz um tweet explicando que queria ser uma pessoa melhor, estarei me comportando de forma mais calma durante as lives, aí a gente viu até o menino lá, né, o rapaz lá, a treta que teve mês passado, do cara que ficou expondo, né, a menina que tinha mandado nudes para ele, menor de idade, veio para cá para ficar com ele e tal, aí depois ele falou, não é para ficar, rolou uma treta federal dessa aí também, né, quem sabe disso, o Jack Frost, meu brother YouTube, ele estava até dando uma explicação sobre isso, né, então, essa galera, o cara tipo finge, ah, estou, é sempre assim, quando dá merda, ah, estou muito diferente agora e tal, pode confiar, eu evoluí como ser humano e tal, e aí os caras foram lá nos tags, estava lá, vai todo mundo tomar no cu, mudei porra nenhuma, sabe, coisas assim desse tipo, quer dizer, não acredito muito nessas mudanças milagrosas assim, eu acho que sim, o ser humano evolui, sim, é um processo de, ah, contínuo e tal, mas não é assim, há um, dois anos para trás, eu era muito tóxico, agora eu não estou, não, não engulo, depois o menino veio conversar comigo, já estava resolvido, tá bom, tudo bem, não mais que seja isso, eu sei que muitos não concordam com o que eu disse, de certa forma, eu mesmo vi que foi tóxico, depois que analisei a situação como um todo, tá bom, agora você, agora você sentiu o peso, mas você está também tirando, se você souber aproveitar isso, você vai ter uma exposição maior, que é isso que a galera quer, né, um produtor de conteúdo quer isso, né, daria um, a chance de ter essa exposição, né, quanto mais melhor, né, enfim, essa parada, eu estava explicando isso, porque eu tive algumas, algumas rusgas, não tive rusgas, na verdade, né, eu falei, eu falei lá na parada, eu estava falando no perfil ontem, eu aplaudi a atitude da Razer, né, olha lá, olha os caras quebrando o mouse, direto aparecendo isso, quebrando o mouse e tal, eu agradeci, né, eu achei interessante, tal, e a atitude da Razer, de tipo, se distanciar desse tipo de gente, agora, como eu disse, com esse adendo, né, esse grão de sal aí, nomear a menina, tá ligado, podia ter só dado um, sabe, aquele comentário em pessoal, tal, e não fazer isso, né, mas enfim, já que fez, né, e aí eu fiz aqui, ó, resumo da treta, menina, todos os homens são lixo, né, ela falando, o povo, pô, menina, não generaliza, é, menina, todos sim, acabou, que foi o que ela falou, depois ela falou, não, ela tem as exceções, e tal, não, ela falou que todos eram, né, e a empresa fala, tá errado, esse contrato não vai ser renovado, é direito, é prerrogativa da empresa, não tem nada a ver com liberdade de expressão, as pessoas confundem isso, é uma empresa, a menina é contratada, a empresa decide, se ela quer ou não, se ela quer cancelar o contrato com ela, e contratar o Panthers Games, pra fazer propaganda pra Razer, suave, mano, ela pode fazer a empresa, cara, a empresa capitalismo é assim, não é, eu tô errado, né, e a patrulhinha silandeira, lacradora, né, que é essa galera, que realmente eu não tenho, mano, é engraçado isso, porque, como eu me identifico com a narco comunismo, eu deveria estar do lado, mas assim, essa galera, ai, que empresa podre, que eu nunca ouvi na vida, tipo, nem sabia o que era a Razer, e falava, só tem produto ruim, quebra tudo, começaram a falar mal da empresa, porque ficou aquela polarização, dividindo a galera, né, e aí algumas pessoas até mandaram mensagem, preocupadas, né, com isso, porque, eu assumi, né, eu achei interessante a ideia da empresa, tem que ser a mesma coisa, e defenderia também, porque muita gente fala, ai, se fosse o oposto, se fosse o homem, se fosse eu, por exemplo, falasse, mulher é tudo lixo, e viralizasse o bagulho, porra, mas é lógico que a empresa tinha que cortar lasco, não era isso, galera, eu estou pedindo muito desculpa, eu estava muito nervoso, sabe, e eu mudei muito tempo, de muito, de quando eu comecei a fazer lives pra cá, e tal, peço muito humildemente, perdão de você, pô, tem que cortar lasco esse tipo de gente, beleza, é isso, então, esse é o Pana Pitaco aí, que eu, eu queria gravar, sobre o assunto, e, amanhã tem um vídeo aí, sobre, a promoção do Steam, promoção nuvem, tá rolando, o Steam Summer Sale, porque lá é verão, lá no Hemisfério Norte, e aqui vai ter o Nuvem Sale também, tá, já tem GMG, então, vou dar algumas dicas aí, de alguns jogos, se você quiser acompanhar, joguinhos de PC muito legais, que a gente jogou esse ano aí, nos Oiadinhas Básicas e afim, por falar em Oiadinhas Básicas, vai ter Oiadinhas Básicas em junho, tá, eu tentei pegar o melhor do melhor, pra colocar, no vídeo, o mês passado, eu fiz quatro Oiadinhas Básicas, um por semana, esse mês, realmente não deu, teve muita coisa, né, que estava andando, pra fazer roteiro, e tal, e aí ficou faltando, então vai ter o Oiadinhas Básicas sim, e também, o vídeo do Build, PVE, DPS, lá, Sork, MagSork, também, já está pronto, na verdade, já está ao passo, se for fazer algumas edições e tal, aí eu coloco, online, ok? Então é isso aí, galera, agradeço, como sempre, né, agradeço a audiência, se você curtiu o vídeo, aquele joinha, ajuda bastante a divulgar, se você tem um amigo, que você queira mandar, por favor, fica à vontade, né, se você não curtiu, não tem problema, deixa o deslike, coloca aí nos comentários, o que você acha que está errado, né, pra gente tentar evoluir, melhorar, e é isso aí, valeu, beijo, pana, e tamo junto. e aí, e aí, e aí, Transcrição e Legendas Pedro Negri